Ah, esse plátano é mesmo um palhaço, vive me enviando esses versinhos, já falei a ele que eu não choro de verdade, só são os meus ramos que são muito flexíveis e por isso meu nome é Salgueiro, ô Salgueiro Chorão, pertenço ao gênero Salix e sou considerado um híbrido recebendo o nome de Salix e Pendulina, pertenço a família das Salicáceas, família enorme com mais de mil espécies, vocês sabiam que o ácido acetil salicílico, que é a base de inúmeros analgésicos, foi obtido naturalmente do meu gênero? Minha origem é do norte da China, sou cultivada há milhares de anos em vários outros locais da Ásia, tenho um grande porte, posso alcançar até 25 metros de altura, meu crescimento é rápido, mas infelizmente tenho uma vida curta, não preciso de solos muito nutrientes, apenas que tenham bastante água, minhas flores são muito pequenas e sem pétalas, de coloração amarelo-esverdeada e são bissexuais, ou seja, produzo flores masculinas e outras femininas, Como curiosidade, posso dizer que, na Rússia e na Alemanha e no Domingo de Ramos, os ramos da Oliveira são substituídos pelos meus ramos, tenho sido utilizado experimentalmente para recuperar águas poluídas, devido a minha capacidade de absorver e transformar poluentes em matéria orgânica, Bom, meus amigos, por hoje é só, bom passeio e não deixe de ouvir o Guapuruvu logo aí na frente.